Fala galera do canal Mas Guri Menos Red, tudo beleza com vocês? Tudo joinha? Pois é, trazendo mais um palpite do dia, palpites de zebras para quinta-feira, muitos jogos bons, Libertadores, Liga Europa, Sul-Americano, então fica até o final do vídeo, tá legal? Pra você não perder nada aqui, porque tá show, mas já vai deixando teu likezão, deixa aquele likezão, já deixa a gente feliz com aquele likezão maroto e se inscreva-se no canal, tá chegando agora, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nada do que rola aqui, tá bom? Porque aqui nós temos palpite pra você ficar ligado, temos palpites, temos zebras, as zebras show de bola e também temos muitos conteúdos no canal pra você aí aprender estratégia de escanteios, estratégia de alavancagem de banca, então tá show, tá legal? Se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente também no Instagram, galera, segue a gente no Instagram, palpites mais guri, segue a gente também no Instagram, porque lá sempre tu mandando bilhetes prontos, sempre tu trazendo novidades nos stories, então segue a gente também no Instagram pra você não perder nada, tá bom? Agora fica com o Vida Zebras aí que tá show, tá top, vamos que vamos! Pois é galera, vamos dar início ao nosso trabalho para essa quinta-feira, poucos jogos no mercado, mas temos tudo aí pra ser lucrativo também nessa quinta-feira, palpites de zebras para quinta-feira, então fica até o final do vídeo, que tá show, tá legal? E já separando aqui galera, começando no Japão, aí o Alta contra o Nagoya, jogo bom no Japão aí, pra gente tá observando, e já vamos olhar a caíncia dos dois, a gente vê que o Nagoya vem, o que o Awata galera, vem com uma vitória em cinco jogos, enquanto o Nagoya também só vem com uma vitória em cinco jogos, e tem tudo sim pra o time da casa sair vencedor de confronto, o campeonato faz pouco tempo que começou, o Awata tá lá na décima quinta, enquanto o Nagoya tá na décima segunda colocação, e se o Awata vencer esse confronto, com certeza passa o Nagoya, então vai com tudo pra cima do Nagoya, e essa aula de 3.75, vamos trabalhar nessa possível vitória do Awata jogando em casa no Japão, Liga 1 do Japão, rodada 10, joguinha vai dar 7 horas de amanhã, então vamos ficar atentos aí pra gente tá buscando essa possível vitória no Japão, com essa aula de 3.75, tá legal? E agora passando aqui para a Copa da Dinamarca, o Veldja contra o Midtland, é um jogo bom, a gente tá observando, e já olhando aqui a gente vê que o Midtland com certeza é favorito pra esse jogo, tanto que a Oddy aí tá pagando 1.72 para o Midtland, 3.75 para o empate, 5 para o time da casa vencer, mas nós vamos trabalhar no mercado de ambas equipes marcam e batendo mais de 2.5, tem tudo pra gente buscar nesse jogão da Copa da Dinamarca, joguinha a partir das 13 e 30, nessa quinta-feira é jogo de semifinal, mas tem tudo pra ser um jogo pra gols, então vamos trabalhar em gols, nesse ambas marcam e mais de 2.5, tá legal? Vou deixar a Oddy pra você ver aí, pra gente tá buscando nesse jogão da Dinamarca, tá bom? E agora passando aqui para a Premier League, é clássico amigo, Manchester United contra o Chelsea, jogo bom, joguinha pra 10.15.45, rodada 37 da Inglaterra, Premier League pra você aí, jogão entre Manchester United e Chelsea, e a gente vê que o Manchester United, galera, não vem bem nos últimos jogos aí, o Manchester United que vem oscilando muito, né, no campeonato, quase em 10 jogos aí, apenas duas vitórias, então, tá com a renda muito negativa o Manchester United, enquanto o Chelsea aí vem com a renda muito positiva, né, olhando aí no antes de 5 jogos, o Chelsea vem com 4 vitórias e apenas uma derrota contra o Arsenal, mas aí tem tudo pra ser um jogão, um jogo de clássico, é o Manchester United contra o Chelsea na Inglaterra, Premier League, e vamos trabalhar aí num possível empate, galera, vamos trabalhar nesse possível empate, tem tudo pra gente tá buscando esse empate aí entre Manchester United e Chelsea, nesse jogão da quinta-feira, palpite de zebras para quinta-feira, joguinha pra 10.15 e 45, Inglaterra rodada 37 da Premier League, tá bom? Bom, e agora passando aqui para a Liga Europa, o Westerham contra o Frankfurt, é o Frankfurt da Alemanha aí que tirou o Barcelona da Liga Europa, então tem tudo pra ser um confronto bastante interessante, e já olhando aqui a renda do jogo, a gente vê que o Westerham, apesar de jogar em casa, não vem tão bem, enquanto o Frankfurt também não vem com a renda muito positiva, a última vitória foi contra o Barcelona, justamente na Liga Europa, então tem tudo pra ser um confronto bastante interessante, esse jogo aí de semifinal da Liga Europa, então vamos trabalhar para o Frankfurt vencer esse jogo, é jogo de ida, com certeza aí se o Frankfurt achar um gol vai segurar o jogo, então com essa aula de 4.33 vamos buscar essa possível vitória na Liga Europa do Frankfurt, tá legal? E agora passando aqui para Roma e Leicester, Leicester e Roma, joguinho também da Liga da Conferência Europeia, jogo bom, jogo de ida, o Leicester que joga muito bem em casa, isso com certeza o Leicester joga muito bem em casa, o Roma, aí fora de casa não é tão bem, mas colocando aí no conceito da Confedência da Liga Europa, o Roma vir muito bem galera, então vamos buscar também essa possível vitória do Roma, com essa aula de 3.25, joguinho apartado às 16 horas, nessa quinta-feira, tudo pra gente buscar também nesse jogão aí um resultado positivo, tá bom? Bom, e agora passando aqui para a Copa Libertadores, o Universo Católica e Flamengo, jogo bom também para essa quinta-feira, joguinho apartado às 19 horas, o Universo Católica, Universidade Católica do Chile contra o Flamengo, e claro, o Flamengo é favorito pra esse jogo, apesar da hora do Missalto Católico jogar em casa, e o Flamengo aí com certeza é favorito, olhando a classificação, o Flamengo vem primeiro do grupo com 6 pontos, o Universo Católica vem terceiro aí, querendo buscar fazer seus pontos pra colar ali no Flamengo, mas com certeza o Flamengo aí não vai fazer jogo fácil, não vai fazer jogo módulo pra cima da Universidade Católica, então vamos trabalhar aí galera, na vitória do Flamengo no primeiro tempo, isso mesmo, o Flamengo sair vencedor no primeiro tempo aí desse confronto, então vamos trabalhar nessa possível vitória do Flamengo no primeiro tempo, vou deixar a ordem pra você ver de quanto tá pagado no mercado, então vamos com tudo aí pra gente buscar nesse jogão na Copa Libertadores para essa quinta-feira, tá bom? E agora passando aqui para a Copa Sul-Americana, jogo bom na Copa Sul-Americana, defensa e justiça contra o LDL de Quito do Equador, jogo bom pra gente tá observando, o Defici em Justiça aí, que nos últimos 5 jogos, ele foi com apenas uma vitória, e não joga tão bem em casa, o LDL de Quito aí, olhando a classificação, é o terceiro colocado, o Defici em Justiça é o segundo, então o jogo é um confronto bastante interessante dessas duas equipes, então vamos trabalhar nesse possível empate, vamos trabalhar nesse possível empate, com essa ordem de 3.40, vai ser um jogo bastante equilibrado, e tem tudo sim pra sair o empate, nesse jogão na Copa Sul-Americana, jogo ião a partir das 19 e 15, nessa quinta-feira, tá bom? E agora passando aqui para Jorge Wisman, da Bolívia e São Paulo, outro jogo bom aí, com certeza o São Paulo é favorito pra esse jogo, o São Paulo aí que, nos últimos 5 jogos, vem com 2 vitórias, uma derrota para o Flamengo, e 2 empates, no Campeonato Brasileiro, e o Defici em Justiça, o Jorge Wisman vem com apenas 1 vitória, nos últimos 5 jogos, mas, é time boliviano, jogando na Bolívia, é time aí que, com certeza, vai pra cima o tempo todo, e com certeza o São Paulo vai ter que aguardar essa pressão do Jorge Wisman, é o time que sabe jogar, esse tipo de campeonato, então vamos buscar essa possível vitória do Jorge Wisman, em cima do São Paulo, apesar do São Paulo ser favorito, mas o time da casa aí, jogando em casa, joga muito bem, então tem tudo sim, o time da casa sai vencedor desse confronto, contra o São Paulo, na Copa Sul-Americana, na fase de grupos, joguinho a partir das 19 e 15 galera, na segunda-feira, palpite de zebra, pra gente tá buscando, tá bom? E agora passando aqui, para mais um jogão na Copa Libertadores, Olimpia de Assunção do Paraguai, contra o Colón da Argentina, Copa Libertadores, esse jogo a partir das 21 horas, e olhando aqui, o Olimpia vem com duas vitórias aí, consecutivas, no Campeonato Paraguai, enquanto o Colón vem de bastante empates, e uma derrota contra o Serra Portenho, e olhando aqui galera, com certeza o Olimpia aí, tem tudo sim, pra ser vencedor desse confronto, olhando a classificação, o Olimpia ali, que tá na última colocação, e vencendo, ele sabe que sobe na tabela, jogando em casa, então vamos trabalhar assim, nessa possível vitória do Olimpia, com essa ordem de 2.30, essa ordem vai aumentar, se você opera no ao vivo, essa ordem vai aumentar, então é bom ficar de olho, nesse jogão, na Copa Libertadores, da fase de grupos, dessa quinta-feira, show de bola, tá bom? E agora passando aqui, para União na Calera e Santos, é jogo bom também aí, União na Calera do Chile, e Santos aí, joguinho a parte das 21 em 30, na Copa Sul-Americana, e vamos olhar aqui, a Rense dos Jôs, galera, a gente vê que, União na Calera não vem tão bem, né, enquanto o Santos vem com a Rense, bem mais positiva, e tem tudo, pra gente tá, trabalhando também, nessa possível vitória do Santos, com essa ordem de 2.30, nesse jogão aí, e olhando a classificação dos Jôs, a gente vê que ali, que tá parelho, e o Santos vem sendo esse confronto, vai pra primeiro, então vai com tudo, pra cima do União na Calera, que joga em casa, apesar de ser um time que joga em casa do Chile, mas o Santos aí, vem com a Rense melhor, e tem tudo sim, pra buscar essa possível vitória, na Copa Sul-Americana, nessa quinta-feira, jogo a partir das 21 e 30, galera, jogo bom, pra gente tá observando, tá bom? Então é isso, galera, faça suas apostas, tá bom? Uma boa sorte para você, nessa quinta-feira, vamos com tudo, pra gente estar sendo lucrativo aí, tá legal? E se você quiser aderir ao nosso trabalho, vou deixar um contato na descrição, pra você vir falar com a gente, a gente vai abrir um grupo free, pra galera aí, que tá quebrando, a gente manda bilhetes prontos pra vocês, durante o dia também, pra você tá buscando também, as operações no ao vivo, entrada ao vivo, a gente vai aí, fazer um grupo free, pra galera que tá quebrando a banga, pra vir também, trabalhar junto com a gente, tá legal? Contato na descrição, peço a você que já deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, pra você não perder nada do que eu olha aqui, tá legal? Valeu, um abraço, e até o próximo vídeo, tamo junto.